A partir de agora com vocês, Rafinha, o Big Love! Esse amor que me lava a loucura E eu achando que você não ia esquecer, esqueceu E o que tu é, isso é amor, é amor Cachaça até amanhã, viu? Quem sabe essa? Tá preocupado pro que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar, se antes de ter feito, me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim é jovem Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim é jovem Então fala aí Que a culpa é nossa Ou se bora Ou se bora Me agar de poeira Ou lá É bom de verdade Pensar, se antes de ter feito, me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim é jovem Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim é jovem Então fala aí Que a culpa é nossa É pra tomar cachaça Avisa que Ralfinha Big Love chegou, viu? Bota mais uma, patrinha Tem gente que não quer amor Gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Que chega ainda de lua Passa a noite toda a lua E passa a noite cedo o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Quem tá solteiro nessa porra aqui? Solta a voz! A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Que chega ainda de lua Passa a noite toda a lua E passa a noite cedo o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum Quem tá tomando cachaça Solta a voz Deixa baixinho Solta a galera A gente usa a cama só pra se amar E rosa Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Cadê as mulheres sordasas? Segura o rima A Cássio CDs Arrocha a moçada Reverteiro novo Ainda sinto o gosto do teu cheiro Minha parteira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me empregue todo o seu Eu tentei, tentei me livrar Eu só sei te amar, te amar Covardinha Vendo em prato esse sete Larga da minha vida Sabendo que não dá Canta! Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor pela da puta Que só me maltrata Que só me maltrata Mata e bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Arrocha a peça! Ainda sinto o gosto do teu cheiro Minha parteira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me empregue todo o seu Eu tentei, tentei me livrar Eu só sei te amar, te amar Covardinha sua Perdi pra te esquecer De largar da minha vida Sabendo que não dá Que só me maltrata Queria esquecer Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor pela da puta Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Chama! Chama! Queria esquecer Esse amor pela da puta Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo É, Roja! Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Aperta, moça linda! Aperta, moça linda! Vamos tomar cachaça, viu? Vamos embora! A casa sucedeste O que uniu a gente e não separa Eu sou o povo, você é minha praza Água de chuva e nó Quando o clima está quente Quando falo baixo, você crê A gente liga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Por quê? A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Diz aí, diz aí! Depois! O meu coraçãozinho é seu Por que uniu a gente e não separa Eu sou o fogo, você é meu Por que uniu a gente e não separa Eu sou o fogo, você é minha praza Água de chuva e nó Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão! A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto O meu coração é seu 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 Alô, Cururipe! Galá de Pirarama! Que honra, que prazer estar aqui fazendo parte desse evento pela primeira vez aqui em Cururipe e ser recebido por esse carinho de vocês. Obrigado a cada um. Viu? Que Deus abençoe a festa. E vamos curtir e se apaixonar porque o show está apenas começando, tá bom? A gente vai tomar cachaça até outras horas hoje aqui. Combinado assim? Então vou botar repertório pra vocês tomarem cachaça. Pouca conversa e muita música. Vambora! Acácio Cedis Meu parceiro JP Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca vale, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Quer É onde eu seu esse amor Quer ouvir geral Quero ouvir A galera do fundão também Canta! E aí? E aí? E aí? E aí? Rafinha Big Love, é bom de verdade Esse amor que ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca diga não, nunca perca a razão Desse amor, que é todo em seu Desse amor Joga baixinho, vou deixar com vocês, vou deixar com vocês Quero ouvir Esse amor Minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Desse amor É todo em seu Desse amor Sempre lhe pertenceu Aperta, moçada linda Rafinha Big Love Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos, nós somos Olha a gente nessa cama O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar sumar Eu percebo a cada vez Cê não gosta de mim Cê gosta é na conquista Solta a voz Solta a voz E agora eu vou te encontrar Com os olhos e os olhos Você vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um churubu Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Arroja Cururipe Que galera massa é essa, velho? O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar sumar Eu percebo Eu percebo uma cada vez Se não gosta Quem tá solteiro solta a voz agora Vou deixar com vocês Deixa baixo, deixa baixo Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um churubu Com um sorriso e um churubu No rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso No 12 Júnior Vigna Quem gostou pode fazer barulho O fome é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te veja aí Eu zero duro E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Sota a voz cururipe Carofino Carofino No seu beijo roda No seu beijo roda Diz aí, diz aí Eu viciei Que droga No seu beijo roda 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 E aí O beijo roda No seu beijo roda No seu beijo roda Eu vincei de droga Do seu medo, foda Do seu medo, foda Bota uma pegada aqui, Rafinha Chama! Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse Quem tá solteiro nessa porra aí? Solta a voz, quero ouvir! Yeah! Ouvi dizer que sua voz Acace os CDs Como é que venga? Como é que venga? Como é que venga? Quando você bebe umas coisas Me liga Falou, Rafinha! Esqueceu, foi embora A perda! Não vai, não vai! Ei, da Cururipe! Todo mundo tá vendo essa confusão Sua boca e o coração Você fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a medida pra você Quem tá bebendo pode cantar também, viu? Eu vim dizendo que sua voz Esqueceu de tudo da minha boca Como é que voz É como se eu fosse um erro bom Como se eu fosse um erro bom É como se eu fosse um erro bom Enquanto com as coisas contaminated O meu coração quer pegar outras bellas Cadê as mulheres solteiras? Cadê as mulheres solteiras? Rafinha Big Love Eu lembro quando me deixou Eu me pedi por você Meu coração tava sofrendo Com o cara bandido Eu me humilhei demais Envolvendo atrás de você Porque o beijo vale a pena E não vale a pena E agora que eu surpreendi Se reflete a cena outra vez Você me pede pra voltar Agora só, galera! Quem tá apaixonado, diga! Fica! Fica! Sua amiga Amor não te quero mais É tanto impressionante E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou por você Minha Big Love E agora que eu superei Se reflete a cena outra vez Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tanto impressionante E quando tu errou comigo Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tanto impressionante E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou Ela cuidou E ela cuidou E ela cuidou E ela cuidou E ela cuidou Ela cuidou por você A casa e os CDs Meu amigo Iago e JP Tamar com a presença Curtiu o show de Rafinha Te bora, ué! Olha onde que a gente chegou Sempre falei Hoje eu sou teu homem Tudo em abril Sempre pensei Seu tempo A minha salva Felicidade é tudo Que a gente quer Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir Diga! Eu te amo tanto A minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Amor cara! Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo Sempre falei Hoje eu sou teu homem Tudo em seu tempo Nosso chegou Felicidade é tudo Tudo que Rafinha quer Pode contar comigo Pro que der Quem vai amanhecer o dia Nessa sorra aqui Quero ouvir Que era amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo tanto Aperta galera linda Eu te amo tanto Quem gostou pode fazer barulho Quem gostou pode fazer barulho Gente É o seguinte Agora eu vou pedir a todos vocês Pra gente filmar essa festa maravilhosa A minha música nova Na Isso é Amor Eu vou pedir pra toda a galera Ligar o flash do celular Agora nesse momento Que eu quero Eu quero registrar Cururipe Hoje aqui em Minha Lagoas Eu quero que apague a luz do palco E todo mundo vai ligar o flash do celular Alô Cururipe Quem tá com o celular na mão Galera aqui da frente Galera aqui da frente Liga o flash Liga o flash Galera aqui do meio Liga o flash Todo mundo ligando o flash do celular Quem não ligar o flash do celular Não vai namorar hoje Viu Quem não ligar o flash do celular Não vai arrumar ninguém hoje aqui E eu quero registrar E ainda hoje Eu vou postar no meu Instagram Cururipe Como tá bonito Galera do lado esquerdo Aqui na frente Liga o flash do celular Pega o celular E liga o flash Galera do fundão Liga o flash Liga o flash do celular Eee Quero ver geral 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 ligando o flash Geral ligando o flash Pega o Android O iPhone O Samsung Liga o flash do celular Levanta assim Pra lá e pra cá Assim Geral ligando Geral ligando A Cássio Cedês Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Agora eu quero o Pipe Aldo Pipe Aldo Tá lindo Tá lindo Não caia Não caia Obrigado Minha Laguna Estourou Vambora Música de Rafinha Big Love Também iludido eu Agora Chama A Cássio Cedês Música de Futebol O que será que está acontecendo Todo mundo tem-me esquecido E conecto Sua voz entregou E comigo mudou Fiquei louco Quando percebi que meu amor Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Nessa porra E eu achando que você Não ia esquecer E eu achando Que separação Ainda era meu Iludido eu Iludido eu Amor Oi Tô te ligando Já que você não ligou O que será que está acontecendo Dovido tem-me esquecido E eu não vou ver Sua voz entregou Que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi que meu amor Era amor de outra pessoa E ela tinha Que você Não ia esquecer Iludido eu Iludido eu E eu achando Que seu E ainda era meu E eu Iludido eu Iludido eu Iludido eu E a partir Aqui é uma música Atrás da outra O que seu coração O que seu coração tem a dizer Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor E toda noite é assim Copo de cerveja Copo de cerveja E a cabeça Tá judiando de mim No final do nosso fim A gente tá tudo em casa E eu já não sei mais o que fazer Não tem amor Não tem amor Não tem amor Que eu arrumo Que eu arrumo a mala Que eu arrumo a mala e vou Que eu arrumo a mala e vou Que eu arrumo a mala e vou Confessa que existe amor Eu não sei mais o que eu arrumo a mala e vou Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Tem mulher apaixonada aí Tem mulher apaixonada Acácio Cedês Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apague só Tava no grau Até sarei Uma hora E ela já Acabando Tava no grau E o ladrão levou o que era meu Fiquei em portazinho Ele dá uma volta pra mim Ela já Acabando Já faz tempo Juntou Quero ouvir, quero ouvir Nem Que avião pela primeira vez Tremia assim Nem ouvir e entender Liguei depois assim Puxa repertório novo, vai! Acácio Cedes Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Quero ouvir Me escutar Me escutar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escutar Me escutar Me escutar Acácio Cedes Até pra frente, Marcelo Vendrão! Vem aqui que não tem Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Uma que sabe tudo Escondendo lágrimas Eu choro Eu choro na frente No chuveiro quente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém De baixinho Como eu vou Eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Se ela descobrir Aperta, moça! A minha big love Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Uma que sabe de tudo Escondendo lágrimas Eu choro na frente Primeiro que Um filme de romance Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Oh meu, vou falar pro meu amor E se ela descobrir Se ela descobrir Como eu vou Para pro meu amor E se ela descobrir Se ela descobrir Fora de um lumbinho Quem gostou pode fazer Para Vira o corpo Hoje a noite é pequena A Cássio Cedês No Saques No Saques No Dumbo No Dumbo Lá de Pedrinhas Ficou conhecido agora Alano Saques Lá de Motumo A terra é boa Quero entender Quero entender Tudo acabou Toda a nossa história Transformar Transformado em dois E com o vazio Já existir Dentro de mim Tudo é tão Quem tá solteiro Quem tá solteiro Quem tá solteiro Bota pra cima Pra cima Quem tá solteiro Quem tá bebendo também Vem Vem Se existe amor Entre nós dois Quero ouvir Quero ouvir Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chão E só muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida dividida Quero ouvir Se existe amor Pense aí, viu Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão E aí? E aí? Não me deixe aqui no chão No frio da solidão É o meu paraíso A luz do sol De amanhecer Agora sim distante Não sou mais Nem tenho força Pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seresta do Rafinha vai Acácio CDs Bom demais Hoje a coba fuma Um dia uma se canta Renilce do pastel Do pastel E a garrafinha Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes Não acreditei Mas a rocha Deixa baixinho, deixa baixinho Quero ver a galera Só foi você Vem chegar Diz aí Diz aí Crito nas estrelas Só foi você Me olhar Que eu me abençoei Obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe Pra sempre Eu sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes Não acreditei Quem tá solteiro Quem tá bebendo Solta a voz Deixa baixinho Só foi você Chegar Eu ia te conhecer Só foi você Que eu me apaixonei Valeu a pena Esse é o grande amor Tá faltando a voz Tá faltando a mãozinha pra cima Assina o balanço Eu vou te amar Pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Tudo que eu preciso Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Olha no espelho e vejo meu olhar Fica uma esperança De te encontrar Sinto no meu peito A dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo a lua Brilho das estrelas Vem com essa praia Deus me diga Eu quero ouvir vocês comigo Tá bom? Vou deixar com vocês De baixinho Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como o mel E pra sempre vou te amar No banco da praça Veio uma esperança Eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Que amor posso? Deixa baixinho Eu quero ouvir a galera De curulim Vem Tudo azul Isso aí Doce como o mel Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel E pra sempre vou te amar Lá, 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 lá Aperta Me chama Júlio Mico Não tô vendo você Essa luz aqui na frente Pra te dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho Lindo como a cor do mar Quero ouvir a galera Vem lá Fultoando pelo céu Lindo como a cor do mar Meu castelo de areia Fultoando pelo céu Que coisa louca Desejamos Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Dictor 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 Aperta Não sei se é para me marcar Sem olhar Sem olhar Seu olhar Deus vai ser ligado no mar 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 E aí Me chama Que eu vou Pra te dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei O quantas vezes tenho Cururipe, quero ouvir Fultoando pelo céu Logo de amor até Eu castelo de areia Na quebrada da maré Fultoando pelo céu Logo de amor até Na quebrada da maré Dictor 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 Uh, uh, uh Bom demais Bom demais Quem gostou pode fazer barulho A mulher Dictor 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 Rapariga Viu? Acácio Cedes Quando eu chego em casa E procuro Dictor 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 Vontade de ligar, mas sou campeã de tudo na vida dela Eu já senti muito pra virar Você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você O seu gole na bebida Sem nota E aí? É... Briagado O... 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 Alvino Rafinha O... Quando a paixão Te juro da cena O... O... Vitória em cana na minha guela Vontade de ligar Júlio Miguel Miga Vontou, Vontou Vontou Só vem com a presença Aperta, moçada Meu prefeito Marcelo Beltrão Muito obrigado, meu irmão, pelo convite Vô, 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 vô Vô, vô Vô, vô, vô Vô, vô Vô, vô, vô Meu parceiro Marquinhos é o futebol também, viu? Feche os olhos Acácio Cedes Rapinha Big Love Diferenciados em dois Já que a gente chegou a ponto, pro ponto final E você disse que não se tem mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí? Não vem pedir pra eu não ficar mal Me vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Alô Cururim, pegue atenção Pegue atenção nessa porra aí Não tem solta 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 Segura o dedo Deixa eu cantar Eu não tô pronto pra dar porrada Mas deixa eu Me superar A ferta A ferta A ferta É a ferta A ferta A bola Tem solta Vamos juntos E a cadrete Chegou ao ponto, pro ponto final E você disse que não senti mais nada Vai aceitar a sua mieli E esse tempo Não vem de mim, eu não fico na mão Nem me dedicar, segurar Mas diga o que? Quero ouvir! Eu tô me falando de verdade Agora eu vou deixar com vocês, só com vocês Diga! Não deixou, vou me amar É a minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda sai Não gosta nada Seguro o dedo nesse céu Não deixou Eu não tô pronto pra tentar porrada Mas deixa eu te superar Rapinha, rapinha Rapinha Rapinha, rapinha Rapinha, rapinha Seu filho não viu Tá claro que essa decisão De me deixar Já falei que eu acho Você prometeu Você prometeu Eu prometeu Você prometeu, prometeu, prometeu se perder nas promessas Sua boca fala Coração contesta Bebida E aí? 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 Agarce o CDS Vai dormir parceiro Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesia Eu sou um sedentor Eu nem sei fingir Eu nem sei fingir E aí? E aí? Eu não sou um duro de prata Mas o meu é o maior Eu te queria Eu quero teu amor E mais nada Você precisa entender E que eu Curulipi Só sei que eu te amo Se o nome que eu chamo Eu sei que eu te amo Eu vou te dar Eu só sei que eu te amo Se o nome que eu chamo Eu sei que eu te amo Se o nome que eu chamo Eu sou uma merda Palavra vale mais que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça, os pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Eu não sei fingir Pra conquistar uma mulher Você precisa entender Só sei que eu te amo Se o nome que eu chamo Oh, baby, eu te amo Eu só sei que eu te amo Se o nome que eu chamo Eu te amo Arrocha, velho Meu prefeito Marcelo Beltrão Marquinhos Beltrão Isso, prefeito Zé Inés, tamo junto, viu? Boa demais, velho Tá com vocês aqui Bota pra taurar, meu velho Quero ouvir Quero ouvir Eu te amo Apoio Tiquete Agaça os CDs Eu me ex-amor Não merece Tanta dor Vai, vai E foi bonito Já, 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 já Já não fui rico de amor E hoje tô tão só Foi bonito demais Hoje tô sozinho Já fui rico de amor Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Meu ex-amor Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais E aí Já fui rico de amor Foi lindo demais E hoje tô sozinho E hoje tô tão E hoje tô tão Só 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 Acá sucede isso O que sobe essa? E eu também não Isso mesmo Desde que eu me eu te quero E não posso te perder Eu sinto muito a tua falta E aí? Muito a tua falta Dê mais uma chance que eu quero Como você pode me dar seu amor Ciúmes Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir De dentro do meu coração Acácio CDs Nenhuma carta pra lembrar Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei Eu preciso Só saber Quanta vez eu falei Pra que não você Me deixou sem pra sonhar Me deixou sem pra sonhar Teu grande amor Teu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a ração 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 Aperta Moçada Amida 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 Amina Amor ênios O meu amigo fala que eu sou de mar É somente ela que me safa É somente ela que me safa É somente ela que me safa E aí? E aí? E aí? Ô, sessenta, santou Por isso que me fala que eu sou de mar Só digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Só saiba, não desiste, ô cabra da peste Ô, cabra do cão Apesar de colher umas batatas na terra Quem é Nordeste não viu até na guerra Então grita esse cara aí O meu amor O que? O que? O que? O meu amor Gente, eu vou embora, viu? Vou embora Vocês tão bebendo? Ai, Mari, que caixa se dá peste essa aqui Que ninguém para de beber nunca, hein? Misericórdia Ururipe pela primeira vez Devinho, me dê aquele tom lá Misericórdia 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 Mulher ingrato de fingir Não ignorem o dizer Todo mal de mim ao dia Já vem do seu proceder Acácio Cedês E meus destinos, meus encalços Com o sorriso, meu salso Me deixando alucinar O meu sofrimento dá sem pausa Ô mulher, ô sua causa O meu sofrimento dá sem pausa Ô mulher, ô sua causa Ô mulher, ô sua causa E pior que o cabra Apaixonado pela morena Ele sofre mesmo Porque a mulher faz o cabra Gemer sem sentir dor A mulher bota pra atorar no cabra, velho É três anos de cana Da laranja eu quero suco do limão Eu sou uma limandada Me chame inocente Que rafião macho Que não sabe de nada Quem manda na selva é o leão Na lagoa é o jacaré Quem manda no mundo é o homem Agora quem manda no homem Vocês sabem demais Tchau 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 E tchau 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 Dão nossos museiros e pintos Pra quê? Cadê? Quero ouvir Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar Cururipe Morro de medo de você mudar Aqui de Cururipe, rapinha se apaixonar Eu quero me emocionar aqui, viu? E se me apaixonar, vou levar a morena ou a galega pra casa Aproveita pra virar os copos Vamos embora, vamos embora Tá preocupado pro que eu vou falar? Quando alguém vai dar um motivo pra gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar diante de defeito que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E aí E a culpa é nossa Jogo, jogo, jogo Rumão, rumão Roja, segura Pensar se eu te dei defeito Me chamo de escolha Acá sucediz Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa Que cê é traído Que cê é traído Que a culpa é nossa Que cê é traído Que cê é traído Que cê não morre Já que cê não quer sair Vão rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa Acá Obrigado, Curulipa Acá sucediz Obrigado, gente Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Esse amor Ainda seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É todinho seu Pra finalizar Quem tá solteiro Quem tá solteiro Quem tá bebendo A bagaceira Esse amor A Cárcio Cediz E aí Mais uma vez Mais uma vez E esse amor No reggae No reggae No reggae No reggae Eu vou Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Cururipa Car diagnóstico! Em Arago! Vendo não rapaz! Obrigado, obrigado! Tira o pé do chão! Tira o pé! Que tá torreiro? Obrigado gente! Obrigado! Tchau! Tchau! Obrigado gente! Você na Vida Nossa Eu transcendente esta vez O que você quiser hoje Inteligente Curaca, cura Curaca, cura Peço no af, peço no af